O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. A Lagoa TV vem realizando semanalmente entrevista com os pré-candidatos que já tornaram público as suas prováveis candidaturas às eleições 2016. As entrevistas reproduzidas por nosso canal têm por objetivo informar a comunidade e ouvir de maneira democrática todos aqueles que poderão estar na disputa eleitoral de 2016. Eventualmente, alguns candidatos não comparecem às gravações a que são convidados, mas o direito de participar sempre é garantido. As entrevistas são reproduzidas em nosso canal conforme a demanda da redação. Assim, todos os candidatos têm o direito de se manifestar e a comunidade tem a oportunidade de ouvir e conhecer quem poderá representar nosso município por mais quatro anos. Fique ligado e acompanhe nosso noticiário diário pelas plataformas facebook.com.br receba ainda as notícias e as principais informações do dia direto no seu WhatsApp gratuitamente pelo fone 9930 3734.